Agora é Brasil e Grécia, hein? Segundo jogo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Neymar é banco para o Jardaslano, mano. Botei o Neymar no banco, que moral. Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betten. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Alô, amigo do futebol, estamos no Japão. Jogo importante aqui no Saitama Stadium. E jogam hoje Brasil e Grécia. Perdeu o equilíbrio. Seleção Brasileira jogar muito! Que troca de passes maravilhosa! Tiago Maia voltou para dentro no toque de Jardaslano! Um, a triangulação perfeita, é isso que eu quero ver da seleção brasileira, é isso que o povo gosta! Ó, Jardaslano ali, cheio de graça! Que troca de passe perfeita, mano! Terminando no fundo do gol da Grécia, é o primeiro da seleção brasileira. A questão num duelo eliminatório é de quem tem mais vontade também, e até agora eles mostraram mais. Rolevas, tem que mandar a bola lá na frente, aí não! Uma chegada bem mais forte, falta marcada! 1 a 0 o Brasil nesse segundo confronto! Taxides está sendo seguido de perto, a marcação é forte! Meu Deus, que passe horroroso! Jardel! E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Cheio de graça, mano! Com vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada! Cortou com a pontinha da chuteira! Mandou de longe pra área! É, ele não caiu no drible, não! Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou! A minha zaga! Jardel! Eita porra, já tinha testado pro gol, mano! Eita, que bola dividida, a merdolha, pesou, hein! Toma, nos peitos, filha da porra! É nossa! Saiu o retiro de meta! É ruim na Copa do Mundo, porque a galera não grita, não! Na seleção brasileira não tem torcida, não é? Jardel! Cheguei! Pelo chão, fela da gaita! Ah, porque tu parou, mano! Puxou pra dentro do jeito que ele gosta! Olha a batida! Que foguete! Ele gosta dessa jogadinha, jogada típica! Pega na esquerda, puxa pra dentro, puxa pra perna boa, bateu, bateu forte, bateu pra fora! Bora! Kennedy resolveu se mandar pelo lado esquerdo! Belíssima bola pelo alto! Olha aí, olha aí! Apareceu bem, bora! Espetáculo de lançamento, hein! Ih, ficou! Tomou! Ah, lambretinho! Eita porra! Essa brincadeira pode ter custado caro! É, pareceu que tudo está na mesa, mas surgiu alguém para salvar! Aí não tem o que pensar, tem o que fazer! Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem numérica! Tomou a pedalada, olha a batida! O goleiro teve que se virar para evitar o gol! Rolevas! Que bola metida na ponta, hein! Que bola metida na ponta, hein! Já vem a bola! Uh! Que cruzamento horroroso, hein! Que porra! Que chutaço! Domínio total da seleção brasileira! A Grécia está com o Adam Belo chute! E uma boa defesa do goleiro! Olha, mais um chute da seleção vai pra fora! Olha! Olha a marcação! Chega, porra! Está vendo o treinador gritando na beira do campo! Chega! Olha a marcação! Meu Deus, esse passe foi pra mim, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ficou! 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 Buscar o goleirinho fraco! Que é isso, que é isso! Tentei dar o toquinho por cobertura! Jardel! Ele trata a bola com muito carinho! Vai mandar uma palada da... Pô! Era o meu lado! Que é isso, né? Que é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time! No defesa! Chegou, hein? Ah, foi muito forte! Tem que abrir a jogada na esquerda! Ah, ficou! Segundo gol da seleção brasileira está amadurecendo, hein, mano? Pressão total! Mas a bola não entra de jeito maneiro! Está dentro da área perigosa! Está lá na área! Colocou a bola na frente! Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento! Jardel! Eles estão se mandando ali pela direita! Vamos ver o que vai acontecer! Ele é muito habilidoso! Ninguém tira a bola dele! Mandou por baixo! Pode mandar uma bola daí! Ai, caraca, velho! Que goleiro filha da puta! Foi buscar mais um, mano! Que jogada bem trabalhada da seleção, hein, mano? Mais um! Joga como música essa seleção brasileira, mano! Subiu alto demais! Uuuuh! Por muito pouco! Por muito pouco! Bateu pra frente! Bateu pra frente! Parece que esse time joga junto há muito tempo! O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física ter feito a diferença! O primeiro tempo acabou só com 1 a 0! Vamos ver o que vem pela frente! O primeiro tempo! O último, o último, o último, o último, o último, o último! O último, o último! Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein! 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3! Minha zaga Caralho, golaço da Grécia Como é que minha zaga Deixa o cara dominar desse jeito, mano Golaço Parece que eles se entendem por telepatia É um casamento dentro de campo O amor é lindo E agora, depois de um empate Será que eles vão tentar a vitória Ou vão achar que tá tudo bom Xiii, será que vai chegar nele? Kennedy Maravilhosa defesa do doleiro Já vem a Grécia no contra-ataque, mano Caralho Bom chute Faltou um pouco de sorte Erra feio agora Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo É ele Muito bom O jogo Brasil e Grécia, hein, mano Lá e cá Aqui é a Copa do Mundo Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas pra isso, pra linha do jogo Segundo jogo da fase de grupo Bem durinho, viu, mano? É, Milton Na teoria sim Mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol Até por interferências externas Eu, pra esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo Essa bola não vai chegar Aumentar o volume do seu fone? Tu tá achando baixo o som aí? Ah A música do Troll Mas por que que eu não tô ouvindo? Chama a polícia Que o cara está sendo perseguido Eita porra Que bolaça Vai arriscar daí Rapaz Por que que não cantou a música do Troll, mano? Nem ouvi Não saiu não, foi? Essa ele tentou mandar lá pra frente Falta nem E é ele que cobra, viu? O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Uuuuh A porra, rapaz Tirando tinta, Viano Que grande bola Essa passa a pedra Meteu a bola pro cara correr Bora minhas águas, tira essa bola Oxi Só tem deles agora Recebeu em boa posição E finalizou Mas errou Esse é o típico jogador Que transforma um centímetro quadrado Num latifúndio redondo A bola chegou Ele bateu É assim que se faz Jardel Ajuda lá Kennedy Uh, mano Seu domina Bora no contra-ataque agora Esse aqui já ficou Caralho A zaga da Grécia Tá toda composta ainda Abrem pelas pontas Eu acho que é um jeito De conseguir alguma coisa também Tem espaço não, mano Tinha quatro Oxi, tempo tá da falta, hein, Juizão Essa vantagem aí Foi meio mentirosa, mano Caralho A Grécia tá jogando pelo empate, mano Se fechou inteiro, mano Ainda não Foi melhor da América do Sul Jogando pelo Flamengo Jardel Kennedy Jardel Ai, meu Deus do céu Caralho O jogo tá difícil, mano A Grécia tá fechadinha Jogando pelo empate, mano Vamos ter uma substituição Já tem gente ali Prontinha para entrar em campo A marcação deles Tá bem fechadinha, mano Kennedy Kennedy Olha Olha O Neymar Quem entrou não é, né? Nem mais banca aqui, mano. De vergonha. Tá mesmo, viu? Tá na hora de fazer o golzinho da vitória. Caralho, mas a Grécia tá muito fechada, mano. Não dá nem pra ligar um contra-ataque rápido. O time tá todo atrás, o time da Grécia. Quer jogar um contra-ataque. Táxides. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Eita, porra. Sem querer. Jardel. Tem que fazer uma jogada individual aqui, mano. Quando tá fechado assim, olha lá. Cinco na... Cinco na marcação. Uh... Uh... Cinco na marcação, velho. Cinco zagueiros que tá jogando a Grécia. O cara cabeceou sozinho, mano. Ia ter cabeceado essa bola pra dentro, né? E o Márra, fim. O Márra, f paperworké, é onde? Néi... ... O passeio da bola. O que é o Jardel? O que é o Jardel? Nejmar? E fazer o corte quase é gol, hein? Vai ser empate mesmo essa porra, velho. Olha aí. É só caprichar aqui que eu capricho o carro. Ah, mano. Pro gol, pro gol. Como é que é pro gol, mano? Os caras botaram cinco zagueiros, mano. Neymar. Jardel. Parece que eles não sabem que tá acabando o jogo. Precisa ir pro ataque, pô. Jardel. Foi bem ali pela direita, claro. Mas tem que aparecer alguém pra ajudar. Já tem, né? Beleza. Vai ser o gol da vitória, hein? Ah, quando o time tá nessa posição aqui, é lona, pai. Só chegar e botar pra dentro. Ivete. Domina. Espero o time entrar. Jogou a bola lá pela ponta. Gostei, gostei desse passe. Uh! Que jogada, mano. E no meio da defesa. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. E o Brasil tenta a vitória no finalzinho do jogo, mano. Tá difícil. Tem ninguém do Brasil dentro da área, mano. Já de palhaçada é essa? Escantei de novo. O Brasil consegue mais um escanteio. Tamo tentando, hein, mano. Finalzinho nos acréscimo. Mas agora sim tem gente dentro da área. Eita, enchei demais. Tem que puxar pra baixo agora pra ele... Botar o efeito caindo na bola. É, 1x1. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Melhor em campo de novo, mano. Mas não conseguimos a vitória. Beleza. Cadê a Itália? Itália 0x0 com o corte do Mafinha. A Itália tá em maus lençóis, hein, mano. Caralho, só empate no grupo, mano. Só quem ganhou foi eu. 4 pontos, o resto foi tudo empate. Bora lá. Último jogo da fase de grupo. Já estamos classificados? Não, né? Nada definido ainda, né? Grupo tá tudo em aberto, mano. Tá tudo em aberto. Qualquer um ainda pode se classificar.